Tô sozinho aqui cara, sozinho jogando essa ilha, do lado, vou ter que me virar aqui com essa X1008, essa 12 velha, tem 32 caras, separado por esse mapa gigante, eu tô ferrado, fiquei sozinho porque meu amigo caiu da partida, no caso ele não caiu, ele só bolou na casa da partida, fiquei sozinho na partida ranqueada, doou, meu Deus do céu, me ajuda assim ó, vamos lá né, fazer o que eu posso, pra poder segurar o máximo dos meus pontos, acabei de ver as que eu tenho um ponto, a olho ainda é meu personagem, tchau, até agora eu consegui matar duas pessoas aqui, trolando elas, fingindo que ia fazer amizade, eu matei o amigo do cara que precisa de amizade, aí eu consegui me lutear, eu matei ele, tô fugindo até agora, eu fiz mais dois caras na ponta, e agora, eu consegui fugir deles de casa, e só que eu vou entrar aqui no carro, e tem um caralho ainda agora, então eu acho que é os dois caras que eu bati a justiça, e os dois de esquerda no meu carro, vamos lá né, só falta mais ajuda pra poder construir o máximo, eu consegui o máximo de poucos possível, mas eu consigo sobreviver, acabei de matar mais dois ali, acabei de matar mais dois ali, e agora, eu consegui pra safe um pouco mais, que beleza, só que mais dois desse ano aqui, quase consegui morrer, estão muito limiados, vamos ver o que eu consigo fazer, porque eu consigo chegar na safe, onde eu consigo morrer, segurar o máximo de poucos possível, putz, acaba foi o jogo, infelizmente não teve o que eu fazer, mas eu segurei até o final, e matei cinco caras, sim, eu denunciei o cara, to nem ai, e foi tudo isso que eu segurei sozinho nessa guerra, matei cinco caras, mas demitidão meu cara, acho que isso é sim, bromei de pouco, força total, pro meio do nada, vai contrariada, pelo que não é, como ela esperava, e decide ser livre, leva e soltar longe...